Pessoal, resolvi gravar esse vídeo com o intuito de mostrar a todos vocês as provas, as verdadeiras provas que mostram a minha inocência e que você possa ver atentamente todas as provas que estão aqui, que mostram que eu fui condenado injustamente. Era uma noite tranquila, como qualquer outra noite, era um café, se o café se chamava, um local que na época era um local bem tranquilo, bem familiar, tinha outras famílias, uma noite de pagode, como era um grupo de pagode que eu gostava, que há 10 anos atrás eu curtia, e nós resolvemos ir no pagode, né? Em determinado momento do pagode, a minha esposa decidiu ir pra casa, como eu ia treinar no outro dia, falei pra ela que ia ficar poucos minutos a mais e depois eu já ia embora. Logo em seguida, eu desci pra tocar, quem me conhece há muito tempo sabe que antigamente eu gostava de música, de samba, estava tocando o meu instrumento, e uma mulher se aproximou, normalmente, tivemos troca de olhares, né? Automaticamente eu deixei o meu instrumento e nós começamos a conversar. Antes da mulher que se aproximou, e eu só vi saber isso depois, nos autos do processo, está aqui no processo, não é a imagem minha, existiu uma troca de mensagem entre a mulher que nos acusa e um outro rapaz, que estava combinando, né? De só se aproximar de mim assim que a minha esposa saísse do local. Então, eu só vim saber depois, nos autos do processo, que já existia uma combinação pra se aproximar de mim, não foi eu que tomei a iniciativa de nada. Fomos para um lugar bem próximo dali, que é uma chapelaria na Europa. Tem muita chapelaria, devido ao frio, as pessoas costumam deixar os seus casacos ali, casaco, boné. Qualquer pessoa poderia entrar, sair, não tinha nenhuma porta, eu não levei ninguém pra nenhuma porta, não tranquei ninguém numa porta, não foi eu que tomei a iniciativa. E era o local que qualquer pessoa poderia ter visto se tivesse acontecido algo diferente, algo estranho, não aconteceu nada de diferente. Ficamos cerca de poucos minutos, algo consensual, e logo após, eu fui embora pra minha casa. Olha gente, eu fui acusado de ter tido um encontro com uma mulher enquanto ela estava inconsciente, que não é verdade. Ela estava dançando, ela estava conversando normalmente com todas as pessoas, nós temos imagens e fotos. Ela conscientemente foi comigo e teve um encontro rápido e superficial. Até hoje, o que as pessoas pensam é que quando eu tive um encontro com ela, ela estava desacordada, ela estava no chão, ela estava inconsciente, não foi nada disso, não foi nada disso. Ela estava totalmente em pé, consciente, dançando, rindo, se divertindo, como qualquer outra pessoa faz em uma discoteca de um dia normal. Não teve nada disso e as imagens mostram isso. Não foi nada de violência, ninguém abusou, não peguei nenhuma garota força, nunca faria isso na minha vida. O local tinha outras pessoas próximas, outras pessoas que poderiam ouvir se ela tivesse gritado, dito para, não, alguma coisa. Isso nunca aconteceu. Como pode uma garota estar totalmente inconsciente? Como pode uma garota estar totalmente embriagada? Como ela diz estar? E minutos antes, ela estava mandando mensagem dizendo que só se aproximaria quando a minha esposa não estivesse no local. E minutos depois também, ela manda uma mensagem totalmente tranquila para a amiga, perguntando onde a amiga está, você está aí, você pode vir me buscar. No depoimento que ela deu à polícia, ela disse que foi violentada por seis, né? Mas logo após, ela saiu com os mesmos e foi para uma outra discoteca e continuou se divertindo, dançando. Uma mulher que tem esse tipo de violência, ela se retrai, ela tem nojo das pessoas que fizeram isso, ela quer chamar a polícia. Não foi o que aconteceu, ela continuou a festa que eles estavam fazendo em outro local. E quando ela foi para outra discoteca com os outros que estavam ali, eu já estava na minha casa, não estava mais ali. Não foi fácil guardar todas essas provas, mas as provas estão aqui, a verdade está aqui. Estão nos autos do processo, não fui eu que inventei. Robinho não parou por aí não e continuou mostrando até exames que contém no alto do processo. É um exame que prova que tudo aquilo que ela ingeriu, ela não estava bêbada, ela lembra com riqueza de detalhes exatamente tudo. E eu não sei porque a justiça italiana não aceitou as minhas provas. Tudo que foi falado e depois do exame toxicológico que ela disse que bebeu, era impossível ela estar embriagada, era impossível ela estar totalmente inconsciente. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Mas nem o meu teste de DNA estava lá. Eu poderia ter mentido se eu fosse uma pessoa mentirosa, se eu estivesse querendo esconder alguma coisa, mas eu não menti. Eu falei a verdade desde o começo e o meu DNA nem apareceu lá. Eu fiz o teste de livre e espontânea vontade, fiz tudo aquilo que foi determinado. Mesmo sem ter o meu DNA lá, eu ainda assim fui condenado. Ela deu dois depoimentos à polícia, dois depoimentos diferentes. No primeiro depoimento, ela lembra que estavam todos os seis ali interagindo. No segundo depoimento, ela já lembra com mais riqueza de detalhes que eu tive uma intimidade com ela. Ou seja, quatro meses depois, ela lembrava mais. No primeiro depoimento, ela fala uma coisa, ela não lembra. No segundo, ela fala outra. Já mostra a incoerência na versão dos fatos dela. No primeiro depoimento em Bérgamo, ela lembra com riqueza de detalhes de todos os rapazes que estavam ali. Mas ela estava inconsciente. Difícil você lembrar estando inconsciente. No segundo depoimento, que foi em Milão, aí ela já lembra que tivemos uma intimidade entre eu e ela. Que foram dois meses a mais. Ela disse que lembrava. Então, existia essa incoerência. Só me leva a crer que esses mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem com que aconteça inúmeras vezes história de racismo contra inúmeros estrangeiros fora do Brasil. Joguei na Europa durante quase dez anos e só no Milan joguei quatro anos. Nesses quatro anos, eu vi várias e várias vezes história de racismo. Já teve jogadores como Mário Balotelli, que era um jogador que se naturalizou italiano para jogar na Itália. E ainda assim, ele sofria muito. Ninguém me contou isso. Muitas vezes eu tentei acalmá-lo, porque ele estava chorando no bestiário. E a quantidade de vezes que eu falei, Mário, tranquilo, esquece isso, vamos jogar futebol. Joguei com outro jogador chamado Prince Boateng, que em determinado momento ele tirou a camisa do Milan. Você pode ver aí nas imagens, ele tirou a camisa e pediu para não jogar mais, porque ele não estava suportando aquela situação de racismo. Então esses mesmos que não fazem nada, que não tomam nenhuma providência sobre racismo, são os mesmos que me julgaram, que não dão nenhuma voz para um negro que está tentando se defender, que tem provas aqui, provas cabíveis, que está tentando provar sua inocência. Ela deu o seu geral, ela me chamaram para depois, ela deu o nome de todo mundo que a gente estava, né? Eu estou fora, f***, estou nem vendo o nome do coisa todo, ela deu o nome de todo, o nome do setarino, né? Deu o seu nome, ela deu o seu... Meu nome é o meu nome, não me conhece, estou falando mentira não, estou brincando não. É, eu não sei, por isso que eu estou rindo, eu não terei aí, Robina. Estava extremamente embriagado para ninguém... Existe um contexto sobre todos esses áudios que vocês ouviram, obviamente, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele Robinho de 10 anos atrás. O ser humano ele evolui, hoje eu tenho um linguajar totalmente diferente e para você que ouviu os áudios de maneira isolada, né? Para você, principalmente as mulheres, pode achar, pô, eu sou insensível, eu sou um cara escroto, eu não respeito as mulheres. Não é isso. Ali eu estava num ambiente de pressão, eles estavam me pressionando, eu tinha absoluta certeza que eu estava sendo extorquido. As pessoas que me ligavam, que me chamavam, que estavam falando comigo naqueles áudios eram pessoas que eu não confiava, eram pessoas que já tinham me pedido dinheiro outras vezes. E eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido um crime, que eu não tinha engravidado ninguém. Você cometer um crime, existe uma distância muito grande. Isso nunca aconteceu, então por isso que nos áudios que eu falei, que palavras de baixo calão, eu acabei dando risada, foi porque eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido nenhum crime. O Robinho já foi condenado na Itália e era para ele estar cumprindo pena aqui. Agora vai ser julgado esse mês, eu espero, sabe, que ele pague o preço da irresponsabilidade dele. Um jovem rico, famoso, praticar estupro e acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado, a cria vergonha. Sabe, então estupro é um crime imperdoável.